Eu queria umas informações sobre a escola. Claro. Eu não a vi ontem conversando com um de nossos alunos. É, e é bom saber que cuidam bem deles. Nós tentamos. Eu só estava fazendo umas perguntas. Acho as crianças mais sinceras que os adultos. Não concorda? Depende do adulto. Nós viemos morar aqui e estou visitando as escolas. Sabe como é? Família grande. Não sou casada. Ah, e os ônibus? Acha que eles são bem seguros? Apenas um acidente em 15 anos. Um bêbado entrou de rei em cima de um ônibus ano passado. Ninguém se feriu, nem fomos processados. Que bom. Tribunal não é para crianças. É, suponho que não. Que bom que concorda. Você quer ver a escola? Não. Acho que já viu o que queria. Obrigada. Não faz isso. Por quê? Fica babado, o bobão. É porcaria. Vamos nessa. Entrem no carro. De quem é o carro? Deve ter alguém em casa. O Joco está nervoso. É um ladrão? Fiquem no carro, tá? Vou com você. Fique no carro. Fiquem 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 no carro. Obrigado.